Bom amados, paz a todos, boa noite, nós iremos ter agora a aula introdutória e iremos então iniciar hoje o estudo sobre os evangelhos e atos as narrativas da vida de Jesus e o nascimento da igreja primitiva então nós vamos propor que nessas oito aulas que teremos contando com a de hoje, vamos estudar os quatro evangelhos mais o livro de atos que é o livro histórico do novo testamento e a gente percebe então que nós vamos lidar com o início, na verdade não só da própria igreja mas o início mesmo da nova aliança, do novo testamento, a vida de Jesus as narrativas dos quatro evangelhos, então a nossa proposta é que a gente possa estar investigando um pouquinho com mais calma aí os quatro evangelhos, alguns acham que é desnecessário aí quatro relatos, quase que eles são muito semelhantes os três na verdade são chamados de evangelhos sinóticos por conta aí do olhar, do prisma ser muito parecido, até o termo sem óptico, que quer dizer sobre o mesmo olhar ou sobre o mesmo prisma, então a ótica a mesma ótica que na verdade é Mateus, Marcos e Lucas e aí João ele foge um pouquinho aí dessa semelhança ele é tido aí como um evangelho bem peculiar trazendo a Jesus no relato como o filho de Deus trazendo informações que os outros três eles não trazem e a gente percebe também que Lucas, por exemplo ele é o evangelho mais completo no sentido de relatos, parábolas contém 13 parábolas no livro de, o evangelho de Lucas que os outros, por exemplo, Marcos e o Mateus não contém ele na verdade foi um pesquisador, ele Lucas inclusive ele teve aí uma formação muito apurada em comparação inclusive também com os outros dois o Marcos e o próprio Mateus embora o Mateus não fosse nenhuma pessoa despreparada era um oficial aí do Império Romano, judeu mas sendo lá um chamado publicano, né trabalhava na coletoria aí de Roma e então a gente vai ver essas nuances, essas diferenças é isso que a gente vai se propor então a fazer nessa aula introdutória a estar trazendo algumas informações técnicas, históricas para que depois a gente de fato entre nas áreas teológicas e naquilo que nos interessa que é a aplicação na nossa vida nós estudamos a Bíblia Sagrada não somente para ter uma formação teórica não somente para que a gente compreenda aí a exegese, né o texto bíblico em si mas principalmente para que a gente seja impactado, transformado para que a gente seja levado através do estudo a prática, a vida que é proposta nas Escrituras Sagradas que é essa vida à semelhança de Cristo que é essa vida regenerada que é essa vida de fato como o Evangelho propõe que é a nova vida em Cristo Jesus e aí então nós vamos iniciar eu quero antes até mesmo de orar com vocês recomendar livros como esse, por exemplo para quem quer um estudo mais exaustivo dos Evangelhos, né esse é um deles é uma coleçãozinha que tem muito boa inclusive aqui no caso só para exemplificar o Evangelho de Marcos então um comentário exaustivo praticamente versículo por versículo do Evangelho de Marcos e aí tem o comentário de Mateus de Lucas de João então só trouxe aqui para exemplificar como esse outro aqui você percebe que é a mesma coleção o livro de Atos então na verdade essa coleção ela comenta todo o Novo Testamento mas só para recomendar aí para quem quer um estudo mais exaustivo mais detalhado, mais técnico, né mais aprofundado nossa proposta aqui ela não tem esse perfil de estudo exaustivo e sim de um despertamento para que a gente perceba inclusive alguns pontos para que a gente dê parâmetro para que a gente possa estar encaminhando o aluno está parando refletindo e lógico, claro também tratando de algumas complexidades e tal mas infelizmente pelo tempo que se tem pelo conteúdo que é proposto pelo volume de assuntos que a gente no caso tem em cada livro em cada matéria não é possível aí a gente em oito aulas se a gente for medir em hora real de aula nós temos em torno de 15, 14, 15 aulas 15 horas melhor dizendo por aula desculpa por matéria nós temos oito aulas cada aula em torno de uma hora e 35 uma hora e 40 de aula real nós temos intervalos essa é a dinâmica nossa nas classes então só para ter uma noção aí nós temos por matéria em torno de 15 horas matéria então é muito pouco aí para quem de fato deseja um estudo mais aprofundado mais detalhado mas cabe também a cada aluno aí está por si só buscando mais informações e essa é a proposta do curso teológico mesmo porque o curso teológico não se propõe a responder todas as coisas da teologia isso seria uma ilusão mesmo porque se estuda o resto da vida a bíblia sagrada e a gente não é com curso de 3, 4, 5, 6 anos que nós vamos aí nos tornar expert na bíblia mas a gente faz esses cursos para que a gente possa ter ferramentas adequadas que a gente saiba o norte a seguir e para que a gente tenha o hábito também de ser um pesquisador mas vamos aqui iniciar e antes que a gente inicie eu gostaria de orar aí para nós iniciarmos esse estudo pai bendito eu quero agradecer o senhor pela oportunidade mais uma vez de estar iniciando mais um ciclo de estudo senhor mais tempo um tempo que nós iremos estar reservando para que a gente possa refletir na tua palavra de uma maneira mais calma tranquila mais reflexiva pai eu peço que o teu espírito santo possa iluminar o nosso entendimento abrir o nosso coração para que possamos receber a tua palavra como de fato é a palavra do senhor transformadora regeneradora peço que o teu espírito santo possa iluminar o entendimento de cada um senhor que irá assistir esse vídeo que irá estudar essa matéria peço que o senhor me dê graça para servir aos teus filhos e que possamos todos crescer na graça e no conhecimento do nosso senhor e salvador jesus cristo peço que enquanto estivermos aqui falando expondo a tua palavra o teu espírito alcance a cada um senhor e de fato transforme segundo a semelhança de cristo jesus ó pai eu peço a tua bênção sobre cada um de nós e te agradeço já pela oportunidade de iniciar mais esse ciclo de estudo peço-te em nome do teu filho jesus e do nosso salvador amém senhor graças a deus bom amados então nós vamos começar pelo início que é a introdução aos quatro evangelhos então eu vou introduzir aqui os quatro evangelhos com algumas informações básicas e aí depois a gente vai detalhando um por um nas suas peculiaridades no nosso livro na página 17 capítulo 1 introdução aos quatro evangelhos então nós vamos primeiro trazer para vocês algumas informações básicas sobre o cenário pano de fundo inclusive da palestina nos tempos de jesus nós vamos trazer aqui por exemplo a questão da cultura de israel então jesus ele nasce lá na palestina ele nasce judeu então sob a lei judaica inclusive e culturalmente israel né os judeus ali eles tinham como qualquer outra etnia tinham costumes eles tinham suas tradições eles tinham aí a sua forma de ser de existir de viver onde de fato eles eram subjugados na época pelo império romano que vai dominar aquela região desde o ano 100 antes de cristo aproximadamente até o ano 500 depois de cristo então o império romano ele subjulga israel aí aliás o mundo é subjugado pelo império romano entre 600 anos na verdade israel ele é subjugado por roma 100 anos antes mas no ano 70 então já depois de cristo israel é invadida destruída ali pelo general tito e aí eles sofrem a chamada grande diáspora a primeira diáspora na verdade dos judeus ou seja a dispersão dos judeus da sua terra deu início na verdade lá no cativeiro babilônico se a gente já está falando de 600 anos antes de cristo aí vai diferir de uma contagem ou outra dependendo dos estudiosos mas eu penso que nós temos que pegar uma referência que é o que a bíblia sagrada ela parece que nos nos referencia isso ou seja que o templo é a referência tanto a destruição quanto a reconstrução do templo então se nós formos levar em consideração essa referência no ano 605 é levado um primeiro grupo de judeus até babilônia no ano 597 é levado o segundo grupo para lá e no ano 586 definitivamente Israel Jerusalém ela é invadida ela é destruída o templo é destruído inclusive e aí a terceira e a última leva de judeus para a babilônia se dá e aí passa-se os 70 anos ali o livro de Daniel inclusive relata tudo isso Jeremias Ezequiel Ezequiel ele já fica na babilônia Jeremias profetiza lá em Jerusalém e possivelmente Daniel ele fica ali aquele período de 70 anos 70 anos ele vai muito jovenzinho ali em torno talvez de 16, 17 anos alguma coisa assim e ele profetiza então esses 70 anos então do ano do ano 586 que é a destruição do templo até a reconstrução do templo com Nemias que reconstrói os muros de Jerusalém Esdras que vem aí também junto com Jeremias e Zorobabel vem os sacerdotes vem os escribas vem aí toda aquela liderança de Israel se dá aí no ano a reconstrução do templo se dá aí no ano 516 então essa é a grande diáspora a segunda é essa no ano 70 depois de Cristo ou ano Domine é interessante nós sabemos também há uma diferença uma pequena diferença de calendário isso aí é um é um papa um pouquinho mais pra frente onde ele vai organizar essa questão de calendário e ele erra uma contagem lá então por isso quando a gente lê aqui por exemplo não só no nosso livro mas qualquer outro livro que vai se propor a estudar os evangelhos a história de Jesus vai datar lá que Jesus ele nasceu no ano 4 do ano 4 ao ano 6 depois de Cristo como isso é possível mas fica até algo assim um pouco paradoxal mas a gente percebe que esse erro de contagem então dá essa margem que não se sabe ao certo mas tem uma aproximação quando a gente lida com história e história por exemplo do Antigo Testamento história aí que se dá 3 mil 4 mil 5 mil anos então a gente não se preocupa muito com a exatidão das coisas a gente tem algumas informações que elas não são exatamente as mesmas historiadoras mas elas não fogem ao absurdo de se divergirem tanto assim então nós percebemos Jesus aqui que nesse momento é criado o calendário por esse Papa e ele chama de ano domine ou seja o ano dominical o ano do domingo é curioso que o cristianismo ele não só cria esse marco ou seja Jesus porque o nosso calendário de fato é dividido antes e depois de Cristo e não só esse fato então de dividir o calendário Jesus mas ele divide também toda a história é de fato um marco na humanidade porque não foi um homem qualquer não foi um líder qualquer que ali nasceu que ali viveu e que ali fundou mais uma religião o fato não é esse eu sei que a história lida dessa maneira cinco judeus que mudaram o mundo por exemplo eles colocam aí Moisés Jesus Karl Marx Freud e Einstein cada um segundo a história cada um trazendo o que eles trouxeram de fato de melhor ou o que eles trouxeram de identidade da sua influência da mensagem então Moisés dizia que a lei era tudo a lei de Deus esse foi o marco do ensinamento de Moisés Jesus ele na verdade traz a sua identidade principal o amor Jesus é o próprio amor a mensagem do amor a mensagem mais poderosa inclusive que nós temos em toda a história não existiu nenhum líder como Jesus mas nós não colocamos ele só nesse patamar de líder e sim do próprio Deus é o que a gente Jesus como sendo Deus e a gente vai lhe dar isso depois um pouquinho mais pra frente e aí vem o Karl Marx dizendo que a economia é tudo então a economia que explicava a vida das pessoas e traria supostamente aí uma série de resoluções da dificuldade da sociedade Freud dizendo que tudo se explicava através do sexo o sexo seria aí a referência pra se entender o homem etc e aí vem o último judeu todos eles judeus lembrando e aí vinha aí o último judeu que seria o Albert Einstein e ele dizia tudo é relativo então ele trouxe a relatividade das coisas então a gente percebe meus amados que a cultura de Israel foi confrontada inclusive pelos ensinos de Cristo visto que o judaísmo né que era a religião aí do povo na Palestina nessa ocasião e Jesus como disse nasceu sob a lei porém Jesus ele não veio para invalidar a lei em si ele veio na verdade para fazer uma limpeza em tudo aquilo que tinha sido pelos judeus na verdade foi contaminada a lei de Deus o que seria o parâmetro de Deus para levar as pessoas a esse conhecimento verdade um tanto superficial a respeito do Deus Israel por conta do homem ainda não ter toda essa capacidade de compreensão na verdade o antigo testamento ele foi aí uma preparação para a vinda do Messias o que está no antigo testamento é pedagógico o que está no antigo testamento nós chamamos de tipo de representações de sombras das coisas futuras aquelas que haviam de vir então quando Jesus veio veio para ressignificar ele cumpre a lei como um judeu como de fato deveria cumprir mas ele ressignifica a lei isso a gente vê nas frases de Jesus e Mateus por exemplo quando ele diz assim vocês não ouviram o que os antigos disseram quem matar é réu do fogo do inferno é réu é culpado tem que ser julgado eu porém vos digo vocês ouviram que aquele que olhar para uma mulher em seu coração já adulterou porque a lei dizia que o adultério era no ato então ele vem e ressignifica essa lei a lei ela se tornou um pouco superficial e incapaz de salvar o homem porque o homem não conseguia cumprir viver pela lei se alguém conseguisse cumprir toda a lei seria salvo por ela mas ninguém foi salvo por ela a lei é mais ou menos assim um paliativo a lei é um termômetro que mostra a febre mas não curava a febre então a lei ela mostrava olha o teu pecado está assim o teu pecado está aí 42 graus vai dar convulsão vai morrer mais